Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo a Filemón. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, Jesus, faço-te um pedido em favor do meu Filho, que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo, eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nessa prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso. Como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti. Tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor